Música Boa tarde, boa tarde a todos vocês, é programa mais chegando nesse dia muito especial, mas hoje é muito especial mesmo, porque hoje é dia de Xangô, cabe nesse Xangô, salve ele em Xangô, é, muita axé nessa hora, muita fé nessa hora, é verdade, hoje então, dia muito especial, dia de Xangô é ganju, salve ele é ganju, 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 já iniciando o programa então com muito axé e falando desse Orixá, que também é sincretizado com São Miguel e Almas, hoje é celebrado o dia de São Miguel Arcanjo, conhecido como o anjo arrependido da justiça, da religião afro, é representado por Xangô, ganju, senhor da justiça, saudação Caô, cabelecile, verdade, então, olha gente, e nós aqui estamos aí na reta final, mostra meu Xangô de novo, por favor, Xangô, meu Orixá, maravilhoso, juntamente conosco aqui, tá, e essa, eu gosto tanto dessa imagem, eu acho ela tão forte de São Miguel, tá, São Miguel Arcanjo, dos anjos lá, e é inspirado nesse Orixá, que eu dei o nome de Gabriel ao Gabriel, boa tarde, Gabriel, é, é, Xangô, ganju, que vem aí, Gabriel, Rafael, Miguel e Manuel, tá certo, boa tarde, Gabriel, tá vindo, tá vindo, tá na fila pra descer, boa tarde, pai, boa tarde você, telespectador, e realmente, saudação ao Orixá Xangô, Orixá que reside nas montanhas, Orixá do fogo, Orixá da vida, Orixá do equilíbrio, que a ele é destinado a balança, a balança que pende pra um lado ou pra outro, então, que nós sempre podemos estar em paz com essa energia tão forte do ponteu africano, e eu vou retirar a carta do dia, opa, carta do dia hoje venho falando de amor, mas será que ela tá falando daquele amor fogoso, ou ela tá falando de outro amor? Eu vou falar de uma propriedade dessa carta, vamos lá, gente, essa carta fala de Oxum, ela fala de Oxum, ela fala de amor, carinho, e muitas horas a gente se pergunta, né, aquela questão, muitas vezes a gente você já não parou pra reparar em casa? Que muitas vezes a gente trata com carinho quem nos trata como nada e muitas vezes a gente, a gente, literalmente, quem nos trata com amor, a gente não dá bola leva isso pra dentro da tua casa, trata o teu pai melhor, trata a tua mãe melhor, trata o teu filho melhor trata as pessoas como elas te tratam, não que você tem que tratar como elas te tratam, mas se a tua mãe te dá amor devolve amor pra ela, porque muitas vezes a gente tá acostumado a tratar bem quem nos trata como nada e quem merece o nosso amor de verdade, muitas vezes a gente não trata como deve então, se hoje é dia de Xangô, eu peço pra que você bote na balança o que é certo e o que é errado e siga o seu coração, coração de mãe tá certo daí o Gabriel e eu navegando aqui, né gente, coração de mãe, me fez lembrar também uma coisa que eu falei ontem pra uma filha de Santo Mio, Gabriel ela disse, pai, solta brabo com o filho tal eu disse, não, brabo não, um pouquinho magoado agora, se eu briguei por ele, eu botei a boca, eu falei, sapatei e briguei é porque eu amo ele, tenha certeza disso e por quem eu amo, eu brigo muito, sabe gente, brigo muito eu brigo com a pessoa também eu amo essa pessoa e quando eu brigo, significa que eu me importo que eu quero mudar, que a gente quer ajeitar a gente só briga com alguém tô falando de briga sensata, né com as pessoas que a gente ama é porque a gente ama demais e quer mais acertar agora, o dia que alguém especial na tua vida não brigar mais por você não se quer nem falar no teu nome de fato, tu estarás esquecido então, valorize até o pai amanhã que briga por você que reclama de você que grita ontem ainda gritei com o Gabriel porque eu amo ele porque o dia que eu ignorar ele ou qualquer outra pessoa ao meu redor deixei de amar então, eu brigo porque amo eu amo porque brigo tá aí a dica de hoje muito especial mas falando assim, gente especial, tá a gente luta e briga sim por quem a gente ama e horas a gente até se exalta um pouco mas é amor, tá gente não tenho certeza disso e falando em amor, o coração de mãe está aí na reta final que a gente está pedindo aí pra você temos aí poucos dias agora, nessa próxima semana em seu ou coração de mãe quem está preocupado com família como eu como tantas outras pessoas lembre, esse é o momento momento especial onde o Ileu Shiloko te dá todas as possibilidades de realizar um bom trabalho pra estrutura familiar pra saúde pra dinheiro, gente e aí com valor muito baixo tá gente com valor de trabalho ah, o Gabriel também falou aí a gravidez tantas mulheres aí que lutam por isso, né gente então, ora mais do que nunca de você cuidar disso tá bom? e a gente está te promovendo proporcionando possibilidades tá aí esse trabalho que é uma promoção muito especial do Ileu Shiloko então, a gente conta com você porque está afindando é só essa semana e encerrou depois, quando terá outra promoção não sei bem ou certo, gente mas acredito que vai demorar, hein vai demorar então, aproveita esse teu momento muito especial que é a hora especial que a gente está com nossos orixados aqui, né meu pai? ah, teve processão com o meu bom guerreiro esses dias, né? estava lá assistindo as promoções muito bacana muito bem, especial salve ele, meu guerreiro salve ele, meu Jorge salve o meu Congá com todos os meus orixás pedindo paz, saúde e proteção pra você aí, tá bom? então, lembrando a todos vocês que o Coração de Mãe está encerrando e pra você que quer participar do nosso programa liga pro 3320-1250 ou aponta teu celular pra nosso QR Code que está no ar e você vai participar do nosso programa vai fazer agendamento de consultas e tantas outras coisas mais que a gente quer comunicar ficar ligado com você e de que maneira através do nosso telefone do nosso WhatsApp claro, lá no Facebook nas redes sociais a gente está lá com você também muito especial lá no Instagram no Face e no Face até pra marcar consulta então, muito bacana mesmo então, Gabriel vamos dando início ao nosso trabalho, Gabriel? vamos já puxei a cadeirinha aqui já fiz barulho e tudo e já deixa seu like é verdade passa pra mim Renatinho do Bar Renato nosso jornalista aqui do programa ele quer ser embaixo tá, gente? e eu também ótimo olá, Pedro vamos lá hoje é dia celebrado vamos dar início então, mas, Gabriel lembrando o pessoal que é agendar o teu horário consulta de segunda a sábado das 10h às 20h com hora marcada e ainda possibilitando, gente que você agende o teu horário através através daquela consulta você quer realizar a tua consulta uma boa hora pra fazer isso Gabriel, então vamos lá boa tarde, Pedro eu tenho uma empresa que comercializa e fornece materiais odontológicos tá para diversas clínicas desde que meu sócio pediu para sair da empresa as vendas caíram muito o seu pedido ah, é que o sócio tinha um papel fundamental gostaria de saber se ele está me prejudicando ah, entendi e se até o final do ano vou conseguir recuperar as vendas perdidas o Sérgio de 48 anos da cidade de Novo Amburo que trabalha com equipamentos materiais odontológicos afinal de conta o sócio aí puxou a tua pendenda, Gabriel? olha, pai por incrível que pareça não mas, Sérgio fizeram um trabalho para desestruturar vocês aqui em Ansan e Chapanã marcou muito claro uma demanda a gente chama de demanda, amigo quando alguém nos direciona uma energia muito negativa para que a gente perca sócio perca clientes perca muitas vezes o fluxo do nosso trabalho e amigo pai, vejo ele dando a volta por cima vejo mas se proteja se planeje principalmente no espiritual amigo, quando a gente está bem espiritualmente as portas se abrem então, realmente pai, ele precisa cuidar dessa demanda porque tem um cara avisado foi uma pessoa avisada e isso aí te trouxe algumas situações agora, dê a volta por cima ligue para a gente que a gente está aqui te esperando tá certo, liga para o 332250 que estaremos pronto para te auxiliar olá, Pedro estou divorciada já há 5 anos e desde lá eu não consigo me entregar para nenhum homem para nenhum novo amor já me relacionei com alguns homens mas tenho medo de me entregar e de me apaixonar eu sinto-me muito insegura já passei por tantas decepções então, seu Pedro que já não sei mais o significado de amar por que me sinto bloqueada no campo afetivo não é falta, seu Pedro até tem bastante pretendentes mas eu não consigo me entregar de corpo e alma vamos dar uma olhadinha aqui para a nossa amiga ela que é vamos dar uma olhadinha a Josi é Josi é verdade aqui incrível, não é Josi? tu é uma mulher de amor e paixão plena a tua decepção no teu passado, menina foi tão forte tão forte que te bloqueou demais e isso tem que procurar acertar em tua vida porque na realidade os orixás aqui mostram muita influência negativa ao teu redor mostram você presa a alguma coisa do passado que eu diria que é até algo até do contexto cármico Gabriel porque Oxum os orixás da emoção do sentimento do amor respondem por ela agora o orixá da entrega das coisas sólidas do que digamos aqui assim iansa fechado um fechado xala fechado e bará fechado isso é impossível tu tem que tratar isso menina e até te diria faz isso pro teu bem exato faz isso pro teu bem que tu tem condições de mudar algumas coisas ah, tu tá preso ao passado eu tenho certeza disso e quando não, seu Pedro mas eu não amo mais é isso que eu escuto escuto aqui não, seu Pedro mas eu não mais o amo não quero mais nada com ele é, mas o teu subconsciente diz ao contrário ele fala ao contrário e aí que alternativas são essas mas será que o subconsciente tem todo esse poder a gente tem e muito mais tá então muitas vezes a gente não quer dar a boca pra fora mas o nosso interior o nosso ítimo o nosso subconsciente aquele que fala com você a voz que você escuta da sua própria cabeça e ainda eu amo esse homem será que eu não me desprendi do passado e te digo assim eu já falei uma ocasião da minha vida aqui no programa eu sou um homem muito explícito aqui no programa falo de mim falo das minhas mágoas das minhas dores e até dos meus amores e não vou negar eu tive um sério problema no passado por estar preso ao passado e eu levei gente quase 20 anos pra resolver isso eu sempre já falei aqui da Margareth minha namorada de infância dos 15 anos já falei aqui no programa algumas vezes até brinco lá vem a Margareth na semana passada eu fiquei a laguna de quem? me lembrei da Margareth aí me lembrei que é Margareth hoje é uma senhora de 60 anos verdade gente porque eu estou com 60 anos eu tenho a mesma idade e aí fica aquelas coisas te rodilhando a cabeça graças a Deus os orixás a mão e o chão fazer o sinal da cruz não tenho mais problema mas até os 34 anos da minha vida isso me perseguiu então é o subconsciente olha a sola mais alta resolva algo do teu passado pra que tu tenha um futuro maravilhoso com possibilidades novas e brilhantes tá bom? preciso de ajuda? liga pro 3322 50 agenda o teu horário aponta teu celular para o QR Code e vamos resolver isso é um problema de amor? espere aí o WhatsApp isso é um problema de amor? não é um problema de amor conosco gente ora as pessoas associam esse tipo de problema Gabriel a um amor com alguma pessoa não gente esse é o conflito interior nosso de cada um e isso deve ser arrumado tá bom? então liga pra nós agora sim chama o WhatsApp roda o WhatsApp boa tarde meu nome é Mariane nascimento 6 do 10 de 81 gostaria de saber com o senhor referente a um imóvel que eu tenho em São Paulo nós já tivemos proposta de venda proposta de locação porém a gente não não tá conseguindo firmar esses contratos gostaria que o senhor desse uma olhada pra mim se ainda vai demorar muito pra que nós consigamos vender ou alocar uma boa tarde muito obrigada boa tarde amiga que tem um imóvel na cidade de São Paulo não sei se ela é de São Paulo ou não tá é mas assim Bará anunciando aqui teu caminho trancado a chave Bará é fundamental gente abrir porque ele que comanda negócios dinheiro movimento tudo e isso fecha aqui eu não tô vendo tem possibilidades? tem agora vamos lembrar gente que já estamos ainda numa pandemia se teve um problema na pandemia foi os imóveis comerciais se tem um imóvel comercial dá até pra entender agora vamos ver aqui se vai surgir venda opa é tem que abrir os caminhos menino eu recomendaria um trabalho ah senhor Pedro mas aqui em São Paulo você veio a São Paulo até vou gente só que eu acho que não há necessidade aqui em Porto Alegre a gente tem condições de fazer um trabalho pra te auxiliar aí na capital paulista ou em qualquer outro lugar do mundo vamos entender há necessidade de girar o local se a pessoa quiser não tem problema manda o Gabriel ou até eu vou faz tanto tempo que eu não vou a São Paulo verdade adoro a capital paulista maravilhoso São Paulo tá aí tem mais WhatsApp no ponto se tem roda ele aí pra mim Oi Pedro de Oxum tudo bem? Oi eu queria saber uma pergunta porque Caes meu marido fica mandando coisa será que ela gosta dele ainda ou ele gosta dela? minha data de nascimento é 6 de 7 de 2003 querida eu não vou dizer que exista amor exista talvez uma ligação forte porque vamos entender casais que se separaram podem se tornarem amigos sim e digo até amigo íntimo né gente porque tiveram lá uma história no passado e tudo mais eu vou te dar duas situações que eu vou conferir com o Gabriel logo logo ou ela quer ser tua amiga ou ela quer ser tua inimiga porque ela quer marcar território que nem cachorrinho quando faz xixi no poste vai lá Marcos não viu o nosso cachorro o Major não o Major não o outro do Vitor o Chico mija toda a casa que é o problema a Vanessa resolveu botar uma fralda no cachorro agora graças a Deus parou sabe porque é brincadeira se bobear o bichinho tenta marcar território agora eu te faço essa pergunta ah esse quer fazer o que marcar território ainda incomodar o casal ou ela quer ser amiga seja sincero olha com certeza serei sincero a primeira coisa que eu vou te pedir amiga falando muito sério é para que tu cuide da tua parte espiritual que é uma menina uma pessoa muito ingênua tá bem e caso eles tenham uma ligação familiar se houveram filhos o jogo mesmo assim pede para te proteger o teu relacionamento agora proteger ele é uma amarração ou algo negativo ou algo que possa vir ser negativo na tua cabeça não o jogo de cartas ele pede para te proteger o teu relacionamento se estás vulnerável olha a carta da criança ela representa tua vulnerabilidade tu com anseios de traição e só que tem uma carta aqui no meio dessas três que ela faz todas essas tuas dúvidas virem à tona em termos de fatos e vias de fato então amiga vem no Milê que a gente vai te ajudar a fortalecer o teu relacionamento para que tu não passe por isso tá bom? tá aí a dica do Gabriel para você agendar o horário basta ligar para o 3322 que se você é alguém que nem o Pedro me dá aqui que eu vou ligar para o seu Pedro alô é assim eu sou assim agora Silvio você está em local impróprio ou não gosta de falar no telefone aponta o teu celular para o nosso QR Code que está aí no ar e pronto resolve esse problema bacana tá? Olá Pedro comprei um apartamento faz duas semanas que eu trouxe minha família para morar aqui nesse novo apartamento porém eu sinto que a gente não se adaptou ainda nesse novo endereço e ora sinto o ambiente carregado o Cid comentou que o antigo proprietário faleceu nesse imóvel e que eu comprei e nunca acreditei nessas coisas seu Pedro devo me preocupar eu acredito que sim porque gente se tu está num ambiente não sei quais as circunstâncias que essa pessoa veio falecer tu não me colocou ela mas vamos entender só em saber que ali alguém dormia naquele quarto que pegou Covid um exemplo tá? em duas semanas ficou fraquinho 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 morreu dentro daquele quarto isso eu diria para você para você que é fundamental fazer uma limpeza lá é gente sabe-se lá o que ocorreu neste apartamento neste imóvel o que que ocorreu lá? faleceu alguém? havia brigas? houve safouros? houve palavras pesadas? houve maldade? alguém planejando algo? maléfico? bom, fique sabendo que eu não estou tão preocupado com quem faleceu lá eu estou mais preocupado com quem convivia lá porque isso gera uma energia de tal volume dentro desses ambientes gente e vamos ser sinceros casa, apartamento estabelecimento comercial hospital qualquer local que envolva parede ali ficam gravadas sim as nossas energias os nossos anseios as nossas dores e outras coisas mais então não se preocupe com quem faleceu porque aqui ó Gabriel até vou jogar de novo aqui Gabriel agosto e chuva de bar e olha aí Gabriel tudo carregado fechado muito travado o apartamento dele Gabriel ainda fala até do falecido sim o falecido faz parte exatamente o pai lhe orientou perfeitamente no jogo de cartas marca a questão da energia prejudicando quem está sobre este teto ou sobre esta casa e como o pai falou preste muita atenção no que ele falou o pai literalmente leu o jogo de cartas para você ele falou que nas paredes muitas questões se vinculam sim e pode ter ali algumas situações que podem ser muito prejudicais prejudiciais para vocês o que eu recomendo uma limpeza mas a gente não pode realizar limpeza mora em São Paulo a gente pode ir até aí existem tantas maneiras de realizar mas não fiquem perturbados porque isso aqui é jogada de perturbação não gostei e peço que vocês se cuidem espiritualmente tomem atitude Gabriel até vamos falar assim um pouquinho Gabriel já que tu tocou de novo a capital paulista aí porque é muito comum que nós atendemos pessoas de todos os locais do mundo de onde você imagina na Itália nos Estados Unidos no México na Argentina no Uruguai na Bolívia na Itália em Paris na França e assim vai o que que se faz nessas horas existe uma coisa chamada relógio a gente marca tal hora prepara a pessoa que está lá por exemplo no Japão tal hora e nós estaremos trabalhando aqui nesse mesmo momento nós vamos linkar é linkar um link espiritual e vamos entender que o espiritual é um contexto energético tá gente ele está dentro desse todo esse mapa energético e uma amiga chegou pra mim seu Pedro eu não consigo entender que aquele livro aquela biblioteca que eu tinha virou uma coisinha lá dentro do computador é aquele monte de livro que eu tinha paredes virou lá gente sem energia isso se chama compactação isso se chama uma série de coisas informáticas um mundo paralelo tá que nem a parte espiritual ela é um mundo paralelo que nos rodeia vamos entender isso tudo é energia gente a vida é feita dela em todos os seus aspectos é tão bonito quando a gente roda roda o whatsapp não quer deixar falar mas que coisa sério roda o whatsapp olá Pedro eu sempre te assisto sou tua fã gostaria de saber eu nasci 15 do 7 de 78 eu tenho muita sorte no amor e saber se vou ter sucesso na profissão de protética técnica em prótese dentária que bacana obrigada tchau obrigado meu anjo muito obrigado pelo carinho também bom primeiro profissional tá já vou pegando por ele sim vai ter muito sucesso acho que vai te abrir várias outras portas vou entender que o profissional gente quando ele vai fazer um curso ele faz protético tá você protético vai ser protético numa empresa numa firma num laboratório tá vamos dizer que a partir de então teu leque de possibilidades de conhecimento da área ele se torna vasto eu vejo todas as possibilidades sim de crescimento pra ti no amor te vejo muito carente e essa carência é que não deixa as coisas acontecerem tu tem o que nós chamamos de entrave eu vou te dar uma opção não vejo teu caso tão complicado e é por isso que eu vou te recomendar a nossa promoção coração de mãe ela que fala de amor que fala de família que fala de sensibilidade que é algo que tu mais teme amiga então aproveite esse momento a nossa promoção especial coração de mãe e vai mudar isso guria muda isso tá na hora liga pra nós só te peço assim ó temos uma semana aí só e acabou então aproveite a promoção coração de mãe porque ela fala de harmonia ela fala de família ela fala de sentimentos fala de amor fala de saúde fala nas possibilidades do teu brilho pessoal do teu crescimento então lembre esse não é um trabalho pro fulaninho de tal de amor o maior trabalho de amor que a gente pode fazer é pra si mesmo é faça esse trabalho de amor pra você e deixe a vida fazer a parte dela conhecer aquela pessoa especial que os orixás colocaram em teu caminho que Deus te colocou no teu caminho não precisou amarrar ninguém simplesmente tu fica de braços abertos espere que ele tá chegando e não deixe de notá-lo porque ele vai bater a tua porta então liga pra nós viajando a ver horário tá aí tá aí Augusto de Oxalá olá roda o Whatsapp por favor obrigada muito obrigada pelo carinho eu acho vocês um amor assim que eu puder ir ali eu vou ver o Pedro o Miguel todos ali tá o Miguel o Gabriel tá é Miguel também obrigado pelo carinho obrigado pela atenção beijo fica aguardando no programa algo mais abraços que bom ouvir isso né gente eu fico muito feliz pelo carinho especial que todos os nossos telespectadores tem Gabriel Dílio muito obrigado a você que assiste todos os dias a gente agradece com muito amor e carinho que a gente grava o programa assim pra você um grande beijo no seu coração tá certo né Gabriel faz tão bem a gente vir ou vir essas coisas beijo do Pedro beijo do Pedro muito especial no teu coração pra você que nos acompanha que vibra quando a gente sai aí pela rua a gente passeando sai pra tomar vacina esses dias né o pessoal ô seu Pedro que bacana acompanha o programa lá todas as tardes programa de fé de amor sim de fé amor muito axé muita paixão muitas coisas boas na vida da gente né e a gente tenta dividir isso com você de uma maneira muito especial tá bom então vamos ter fé vamos entender que é fé que move montanhas é a fé que faz eu superar as maiores dificuldades da vida é a vontade de querer ah seu Pedro eu me sinto trancado freado sem forças é a hora de você procurar a espiritualidade é a hora de você centrar nisso buscar um braço ali um braço aqui e ir em frente ir em frente mesmo então faz isso faz isso eu sei que tu pode eu sei que tu quer mudar mas horas é tão difícil até pegar o telefone e ligar você Pedro não sei se eu tenho tanta fé não sei gente eu quero que tu tome essa iniciativa passe essa tua atitude nesse primeiro momento deixa o Ileu Shundokou com toda essa estrutura que ele tem voltada pra toda pra todo esse momento fazer diferente tá bom? vou te esperar liga pra nós no 3320 1250 a gente vai estar te aguardando tá bom? bom vamos pedir pra minha santinha minha santa clara pra você que está em casa levanta a mão pro alto isto respira fundo traça o coração aquela energia do bem naquela vibe do amor pedindo aí pra mãe o chum ô meu Deus aquele banho Gabriel de amor aquele banho de alegria aquele banho de coisas boas pra que passa tão bem a gente lá então vai lá comigo você que está em casa respira fundo isso coisa boa respirar significa que teu pulmão tá livre do covid horas eu fico assim respirando um pouquinho mas respira agora faz comer a senhora é assim também então vamos lá isso que nem eu falo pra minhas clientes respira fundo faz o biquinho francês pedindo pra santa clara pra mãe o chum muitas coisas boas gente vamos encerrar o programa de hoje desejando a você um grande final de tarde e a gente volta amanhã aqui na sua TV Pump e um beijo do Pedro tchau eu fui embora meu amor chorou vou voltar eu vou nas asas de um passarinho eu vou nos beijos de um beija-flor oi gente tem coisas que a gente tem que comunicar e tem coisas que a gente tem que expandir mostrar pra tudo que é lado primeiro aqui ó esse aqui é o Juan um rapaz que trabalha aqui comigo que passa os trabalhos é meu filho de santo o Andalçul que tem um contato muitas vezes com um cliente direto até por causa de dar uma nossa costa no seu pedro e ele é novinho ele pode se agachar e fazer tudo então o primeiro eu quero te parabenizar por isso sabe o que é isso aqui? isso aqui é um trabalho que a gente está fazendo com uma moça tá? há dois anos que ela está tentando gravidez o nome dela é Mari sabe o que é que esse ano quer dizer? exato pode falar aqui ó gente a Mari está grávida meu chegou pra você mostrar a mãe e a mãe está aqui a futura mamãe Mari vai Mari eu estou muito feliz Mari eu também muito feliz dois anos tentando dois anos tentando a Mari a Mari ficou de fazer uma testemunha com a mãe coisas que a gente não costuma fazer pra gente e eu agradeço aqui ó mais do que nunca a mãe eu sou que essa Mari não foi a nossa primeira vitória que nem tu mulheres que fazem inseminação artificial mulheres que tem dificuldade a ganhar um bebê ter um bebê e a Mari eu disse assim pra ela Mari quando tu sentir que está grávida tu fala pro teu marido primeiro e depois pra mim e ela veio hoje me trazer esse presente aqui gente tá o exame de gravidez ela tá grávida ela vai se cuidar vai buscar o médico dela agora pra buscar as informações é tudo aquilo pra ter uma gravidez bacana e a gente vai te segurar esses nove futuros próximos meses que será um mês assim de novo alegria querida que a mãe o Chum te abençoe meus parabéns obrigada agora vem cá o câmera me acompanha que tem um cara escondido aqui o que dessa tira a máscara o marido também tá aqui meus parabéns acompanhou a esposa nos trabalhos e aí o grande presente que os orixás que Deus deram a eles e a mãe o Chum tá aqui ó a testar de gravidez meus parabéns que esse quilote venha na vida de vocês pra fazer muita diferença e a missão de cada um é essa tá bom gente é assim que é coração de mãe bota a mãe nisso maravilha a a a a a a a Legenda Adriana Zanotto